Passa as palmas Que ressuscitou, é o mesmo Que hoje adoramos, que hoje louvamos Ele vem, graça e verdade, Ele está Presente entre nós, é o mesmo Que a vida nos dá, que a vida nos dá Meu Redentor, o vivo está Só as promessas Ele cumprirá Tu és o mesmo, tu és o Cristo Domina o vento e o mar O teu reino jamais passará Sabemos que Ele virá Ele virá Meu Redentor, o vivo está Meu Redentor, o vivo está Só as promessas Ele cumprirá Tu és o mesmo, tu és o Cristo Meu Redentor, o vivo está Meu Redentor, o vivo está Só as promessas Ele cumprirá Tu és o mesmo, tu és o Cristo Tu és o Cristo Alfa, o ômega, o início e o fim Ao som da Sua voz, o universo criou Fomos feitos do pó Para a glória do Pai O pecado em nós Separou-nos da luz Mesmo assim nos amou Ele não desistiu Através da sódida luz Ele nos libertou Sua palavra cumpriu Sua palavra cumpriu Ele ressuscitou Em breve voltará Meu Redentor, o vivo está Aleluia Meu Redentor, o vivo está Só as promessas Ele cumprirá Tu és o mesmo, tu és o Cristo Oh, 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 oh Tu és o principal, Tu és o principal